Música Atenção senhores passageiros, vamos decolar na velocidade da fibra ótica Brasil Média São 500 MB por R$ 99,90 Isso mesmo, são 500 MB por R$ 99,90 E mais, instalação e Wi-Fi grátis Conheça também nossos super planos de TV em HD Ligue agora e contrate 0800-400-6007 Brasil Net, conectando pessoas Nesta segunda tem novidade na programação RCFM Estreia a partir das duas da tarde César Camargo ao vivo Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é César Camargo E olha, eu tô chegando aqui na RCFM pra que a gente possa fazer uma tarde muito mais gostosa Uma coisa muito mais divertida e queremos a sua participação conosco Um programa recheado de atrações De segunda a sexta-feira, aqui na RCFM, a Rádio da Cidade César Camargo ao vivo Estreia a próxima segunda a partir das duas da tarde Na sua RCFM Te espero, um abração e até lá As áreas embaixo das linhas de transmissão da Coppel exigem cuidado Não é permitido construir, plantar árvores ou praticar esporte e atividade de lazer nesses locais Ocupar o espaço debaixo das linhas de forma inadequada pode ser perigoso E prejudicar o fornecimento de energia a milhares de pessoas Ajude a cuidar das linhas que levam desenvolvimento e qualidade de vida a todo o Paraná Coppel, pura energia Há mais de 30 anos, a Unimed de Cornélio Procópio tem proporcionado a seus clientes Atendimentos da mais alta qualidade E para melhorar ainda mais os seus serviços A Unimed está agora inaugurando seu novo centro de exames por imagens Raio-X, ultrassonografia, tomografia e mamografia Podem ser feitos no novo espaço de saúde Unimed Na Avenida Alberto Carazay, 1533 Mais espaço e mais tranquilidade Unimed, nosso plano é cuidar de você Inverno quente será lê Toda coleção feminina de botas, sapatos, sapatilhas e tênis casual Com 50% de desconto no segundo par É isso, na compra de dois pares de igual ou menor valor Você só paga metade no segundo par Ramarim, Via Marte, Pegados, Aflex, Piccadilly, Mississipi, Visano e Dakota Com 50% no segundo par Sapatos femininos grandes marcas de 200 por 59,90 Visite o nosso site Serali.com.br Sempre que sua saúde precisar de cuidados Visite seu médico de confiança Depois deixe a receita aos cuidados da farmácia Droga Mais São Miguel A segurança que você procura aos cuidados de uma equipe de profissionais Ampla linha de medicamentos Completa a sessão de perfumes Compre no conforto da sua casa Diz que entrega 3523 7742 Faça seu pedido pelo WhatsApp 99985-5894 984-1389-78 A farmácia Droga Mais São Miguel A farmácia do Tiago fica em Cornélio Procópio Na Avenida Dom Pedro 1038 No Jardim Pérola Você está ouvindo RCFM Promoção O Amor Está No Ar Compre nas lojas identificadas com o cartaz da promoção Preencha o cupom E concorra a muitos prêmios Mais uma da RCFM O Amor Está No Ar Empresas participantes A Faculdade Facrei agora possui o curso de odontologia Acesse www.facrei.edu.br E saiba mais sobre os nossos cursos Lanchonete Água na Boca O lanche mais gostoso da cidade Disque Delivery 99623-1977 Zastras na Avenida 15 de Novembro 226 Fone 3523-4488 Sorfeteria Pinguim Há 38 anos trazendo sabor à sua vida Na Avenida Paraná 438 Em frente à Antiga Pedra G-Farma Avenida 15 de Novembro 575 Disque entrega grátis Fone 3524-1320 Chegou a hora de virar o jogo Ampliar seus conhecimentos E alcançar altos voos em 2022 Escolha um de nossos cursos Administração Agronomia Ciências Contábeis Direito Enfermagem Educação Física Engenharia Civil Pedagogia Medicina Veterinária E agora com Odontologia Faça agora a sua inscrição Acessando o site www.facrei.edu.br Ou envie uma mensagem no WhatsApp 996350007 Garanta já a sua vaga Vencer Facrei RCFM Noventa e oito vírgula um Seu televisor tem um problema? Fique tranquilo! Cornélio tem televisores e CIA Toda assistência que você precisa para não ficar na mão A Televisores e CIA busca e entrega seu equipamento Além disso, a Televisores e CIA dá até um ano de garantia E você ainda pode pagar parcelado no cartão E precisando de laudos para Copel ou seguradoras Você também pode procurar a Televisores e CIA Na Benjamin Constant 441 Esquina com a Rua Bahia Na Praça Brasil Revenda autorizada Sky Televisores e CIA Fone 3523-0252 WhatsApp 99910-2243 Quer comprar materiais de construção barato de verdade? TKZ Uma loja inteira de preços baixos Do bruto às tintas Passando por hidráulica até pisos e revestimentos TKZ Na Avenida Getúlio Vargas, número 225 WhatsApp 31320800 TKZ E você pode comprar pelo site www.tkzaatacado.com.br Você ouve em todo lugar RCFM Festival Acelera VW O melhor da Volkswagen com condições imperdíveis Todas as versões de T-Cross e Nibus com taxa zero 50% de entrada, saldo em 18 vezes Tals com taxa zero, 70% de entrada e saldo em 12 vezes Aproveite Coleto 3R Avenida Doutor Francisco Lacerda Júnior 1730 Fone 43-3520-4900 Vá até a sua concessionária ou acesse o site Juntos salvamos vidas Volkswagen 18 horas 5 minutos RCU 2040 bzw.1 RCU 25 ky1918880 O primeiro doISS.com.br Make-up RCU 25 masks 06-3900-4900 Marinho RCU 375a RCU 25Imp Sempre ao lado do agricultor Farmácia Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola A farmácia do Tiago Seralê Calçados Aqui o menor preço sempre Faculdade Cristo Rei A Facrei de Cornélio Procópio Faça a inscrição do seu vestibular agora mesmo Brasil Net Conectando você às pessoas A partir de agora Os principais fatos do dia Em destaques no RC News Uma produção da Central de Jornalismo RC News A informação em primeira mão Muito bem, agora são exatamente Para tomar uma cervejinha, né? É, gente Cestou na região norte do estado do Paraná Daqui a pouco trazendo aqui para os nossos ouvintes As principais notícias Informações e reportagens realizadas Pela nossa equipe nessas últimas vinte e quatro horas A Daniane Souza que esteve de plantão Daqui a pouco vamos falar de combustível Daqui a pouco vamos falar sobre o nosso comércio Daqui a pouco vamos falar também De uma boa notícia aqui Cornélio Procópio está entre as cinquenta melhores cidades por porte no Brasil Segundo revista Isto É Inclusive, o prefeito Amin ficou tão contente Que também postou isso nas suas redes sociais E daqui a pouco vamos falar sobre isso aqui dentro do RC News de hoje Tá bom? Dia oito de julho de dois mil e vinte e dois Tempo agradável na região norte do estado do Paraná Daqui a pouco vamos trazer outras informações do Ministério Público aqui de Cornélio Procópio Onde justiça acolhe tese do Ministério Público E defere medida protetiva para jovem de Cornélio Procópio Perseguida por homem desconhecido O promotor doutor Eduardo Augusto Colombo Amado da Silva Daqui a pouco fala conosco sobre isso É muito importante a gente mencionar e falar sobre este assunto Sabe por quê, gente? Em muitos casos nós temos aí de homens que acabam perseguindo mulheres Até que aqui em Cornélio Procópio a gente não ouvia falar muito sobre isso, né Christian? Eu confesso para vocês aí, para os nossos ouvintes Que é a primeira vez que eu estou ouvindo falar sobre casos de perseguição de homem Perseguindo mulher aqui em Cornélio Procópio Tem um nome específico para isso que eu não vou lembrar agora Principalmente envolvendo aí essa questão De um homem que persegue não só na parte física que eu digo Mas também através da internet, no celular, mandando mensagem a todo tempo E persegue a pessoa e fica na porta da casa dela Então é algo que realmente chama atenção E neste caso o Ministério Público se movimentou Para que realmente esta jovem pudesse ter essa proteção com essa medida protetiva Não é isso, Christian? Boa noite Exatamente, Cunha Boa noite, é um prazer estar falando com você nesta edição de sexta-feira Hoje um programa diferente, né? Ausente o jornalista Bruno Magalhães e também o Lucas Hoje sou eu que estou aqui Até as 20 horas para trazer para você muita informação, né? Juntamente aqui com o meu parceiro Edivaldo Luiz É, Cunha, é, Cornélio Procópio É uma cidade pequena onde praticamente todo mundo conhece todo mundo Né? Realmente E você se deparar com uma notícia dessa Onde um homem, ele está perseguindo mulher Uma mulher em si só É uma coisa que assusta Assusta muito, né? É uma coisa que assusta todo mundo É, tivemos um caso, pelo que eu me lembro Um caso de um homem que ele perseguiu duas mulheres que estavam fazendo É, que estavam indo para o bairro Marta de Cash Essas mulheres estavam passando a noite É, pela, se eu não me engano, ali pelo bairro Vale Verde É, quando chegaram ali naquela parte de mata Um homem saiu do meio do mato e começou a persegui-las, né? Muito bem lembrado, viu? Exatamente, mas esse homem infelizmente não foi encontrado Mas também não ouve-se falar mais de pessoas Mais de homens ou de mulheres também que foram perseguidas É, o que nos assusta, né? Mas, graças a Deus, a Polícia Militar Ministério Público Estão empenhados E você pode ter certeza Esse tipo de pessoa não se cria em Cornélio Procópio Não se cria em nossa região Bom, tomara que as providências sejam tomadas nesse caso Então, daqui a pouco, o promotor doutor Eduardo Augusto Colombo Vai falar conosco aqui na RC News desta sexta-feira Trazendo informações sobre este caso, tá? Nós temos também uma entrevista com a Daniane Souza Sobre aquela questão no caminhão com drogas Que havia uma carga legal A responsável pelo frete compareceu na delegacia Um caso que aconteceu aqui no nosso município A Daniane Souza daqui a pouco vai trazer informações sobre isso Nós tivemos também um furto Que foi registrado numa escola aqui de Cornélio Procópio Quatro notebooks foram furtados de colégio aqui da nossa cidade Um deles acabou sendo recuperado na casa de um aluno Daqui a pouco todos os detalhes com relação a esta bronca policial Registrada também aqui no nosso município Bem, recebemos informações Daqui a pouco eu quero até a opinião do Christian Durante a semana nós tivemos aí algumas reuniões Entre a aviação Procopense, né? O empresário, os representantes desta empresa O prefeito Amin, também alguns dos seus assessores Pra discutir a questão do reajuste do preço da tarifa aqui em Cornélio Procópio Já que a empresa já se manifestou algumas vezes dizendo Olha, com o preço que tá, não temos condições nenhuma de manter a frota Trabalhando e atendendo a nossa população Ou a gente aumenta Ou a prefeitura entra com subsídio Pra tentar pelo menos ajudar Pra que a empresa possa prestar esse serviço normalmente Aqui em Cornélio Procópio Trouxemos uma entrevista do Ataíde Do doutor Claudine Ataíde falando sobre o caso E agora, ouvintes, Christian Por volta das 17 horas Começou mais uma reunião Mais uma rodada de acordo Pra tentar discutir e definir o que pode ser feito Pra melhorar esse atendimento da comunidade É claro, de um lado nós temos o prefeito Amin Tentando resolver e não deixar com que o preço fique muito alto E a gente sabe que isso acaba pesando Pro contribuinte, pro povo Procopense Que necessita tanto desse trabalho do transporte coletivo Por um outro lado, a gente entende também Que a empresa não quer simplesmente jogar o preço lá em cima no alto Tanto que estão tentando discutir Chegar em algo que realmente não pese tanto pra comunidade A aviação Procopense disse Olha, não vamos parar o serviço Não queremos parar o serviço do transporte aqui em Cornélio Procópio Só que com o aumento do preço do pneu A questão do combustível A revisão, a manutenção dos ônibus A gente não vai conseguir fazer o serviço pra comunidade Então isso tá sendo discutido Na prefeitura agora E com certeza daqui a pouco nós vamos ter informações sobre isso E eu gostaria de saber a sua opinião, Christian O que você pensa sobre isso? Olha, na minha humilde opinião Eu acho que a aviação Primeiro, eles tinham que fazer uma campanha Para que as pessoas voltassem a usar o transporte coletivo Hoje, em Cornélio Procópio Não compensa No modo de vista em geral Não compensa você pegar um ônibus Compensa mais você ir de uma outra forma Que todo mundo sabe qual que é Eu acho que Parte do marketing deles ali Tinha que bolar alguma coisa Não só em valor Mas também em novas linhas Visar também outras cidades Ligando aqui Santa Mariana Ligando também Leópolis Sertaneja Sertaneja Eu acho que isso ajudaria mais É complicado Eu vejo o lado da aviação Procopense Não é fácil Hoje o diesel tá R$ 7 Eu sei que está difícil Tudo é caro Pra você manter um ônibus É muito caro E a gente estava conversando esses dias O Claudinei falou Ele falou que às vezes é 60 pessoas Que passam diariamente Que pagam pela passagem Gente, é 60 pessoas É muito pouco Mas também A gente tem que ver o lado Da pessoa que usa Do usuário Da pessoa que usa o transporte coletivo Todo dia Eles tiveram um aumento de mais de 40% É muita coisa O bolso do Procopense não aguenta Não vai aguentar Então assim É uma coisa que é É um assunto delicado a se falar Mas é um assunto que merece Total destaque Pela rádio Mas também pelo doutor Amin Pra ver se consegue resolver essa situação Porque Cornélio Procopense precisa Precisa de transporte E muito, precisa muito Só que Cornélio em si só É uma cidade de 46, 47 mil habitantes Só que Cornélio é bem grande É uma cidade ampla Né, Cunho? Se você for pegar De uma ponta a outra Dá mais aí Dá coisa de 7 a 8 quilômetros Entendeu? Olha, eu vou dizer pra você uma coisa Eu moro aqui na região do Universitário E do Universitário até o centro da cidade Dá uma média aí de 4, 5 quilômetros Sim Então você vê que a cidade Ela é ampla Ela é bem espaçosa E isso Pra quem precisa do transporte coletivo A gente sabe que Ajuda bastante Se tiver o transporte coletivo Só que pra empresa manter isso Acaba ficando muito complicado Não é mesmo, gente? Mas eu espero que através dessa reunião Christian Que deve estar acontecendo ainda Lá no gabinete do prefeito Amin Eles possam chegar num acordo Pra atender tanto a nossa comunidade Né, como também a empresa Como a administração pública E que não pese no bolso do povo Procopense Tá? Nós temos aí muitas pessoas Que saem do distrito de Congonhas Que vêm pra Cornélio Procopio Que precisam trabalhar Que saem cedo das suas casas Que pagam o transporte coletivo E na minha opinião Não é justo fazer com que essas pessoas Paguem um preço muito maior Mas tudo isso precisa ser discutido Precisa ser analisado Eu tenho certeza que nesse momento Está tendo esta reunião É... E nós vamos esperar então Pra ter maiores informações Com relação a isso Tá? Então, daqui a pouco Nós vamos ter mais detalhes Com relação a isso Tá bom? São 18 horas 19 minutos Daqui a pouco Quem vai estar conosco ao vivo É a Daniane Souza Ela que estava agora há pouco Na porta da delegacia E vai trazer algumas informações Pra gente também Né, Cristian? Exatamente, Cunha Tivemos aí um caminhão Que foi apreendido em Cornélio Procopio Esse caminhão estava com uma carga suspeita É... Mas só que nessa carga Tinha uma carga que era legal De uma carga legal É dentro... Dentro desse... Desse truque E daqui a pouco Quem vai falar com a gente É a repórter Daniane Souza Mas já tem a chamada dela aqui Com isso, caso você quiser Tem a chamada? Exato Então já coloca no ar pra gente, Cristian Você lembra deste caminhão? Nele foi transportado quase duas toneladas de maconha O motorista acabou reagindo à abordagem policial E acabou sendo alvejado e morto Mas dentro deste caminhão Além da droga Que era um material ilícito Havia também cargas legais De uma transportadora Que acabou contratando o serviço deste caminhão Para levar mercadorias de Londrina até São Paulo As cargas estavam dentro deste caminhão Até a tarde de hoje Mas a proprietária da transportadora Teve que vir em Cornelio Procópio Pessoalmente levar as cargas Liberar as cargas que estavam aqui Acompanhe no jornalismo da RC-FM Esta e outras informações A partir das 18 horas No RC News RC News A informação entre bem a mão Bem, são 18 horas 20 minutos Está aí, Cristian Essa bucha que foi registrada Já há algum tempo aqui em Cornelio Procópio E agora voltando a ser destaque Através do nosso jornalismo Exatamente, Cunha Foi na semana passada Esse truque Ele foi preso Com mais de duas toneladas de maconha dentro É muita droga, né, Cristian? Ele foi preso ali na região de Assis Pararam ele Ele não quis parar Acabou efetuando aí Saindo E acabou sendo morto Esse senhor que estava dirigindo Mas o caminhão estava preso em Cornelio Procópio Está preso até agora Esse caminhão Que foi da semana passada Só que dentro dele Tinha uma outra carga E uma carga que procede Aí a pessoa Que é dona da carga Falou, não Essa carga é minha Eu tenho nota Eu tenho tudo aqui Eu contratei esse caminhão Mas infelizmente Ele acabou pegando outro tipo de coisa Só que minha carga O que eu tinha pago para fazer Era um transporte apenas A carga era legal Exatamente A carga em si só Que era de Londrina para São Paulo Era legal É legal Então a pessoa veio até aqui Para fazer a retirada Daqui a pouco Essa senhora Ela vai falar A senhora da cidade de Londrina Ela vai falar Querendo ou não Ela foi enganada também E não tem como Sair perdendo também Em relação a isso Ela não tem nada a ver com isso Daí você contrata um transporte Aí a pessoa coloca Outro tipo de carga ali dentro Você não sabe E querendo ou não Você está fazendo Fazendo um frete Alguma coisa É uma coisa importante E você não pode perder E ela veio Até Cornelio Procopio Pedir para pegar A carga dela de volta Muito bem Agora são 18 horas 22 minutos Daqui a pouco As informações completas Com relação a isso Deixa eu aproveitar aqui E mandar um abraço Para o nosso amigo Arthur Xixim Peixoto Ele está dizendo aqui Boa noite Queen Abraços Ontem o São Paulo ganhou De 4 a 1 Bota o hino do São Paulo Daqui a pouco eu já peço aqui Para o nosso amigo Christian colocar aqui Para a gente Deixa eu mandar um abraço Para Juliana Malaquias Alô Ju Boa noite Cleonice Está ligada lá Acompanhando a gente também A Ângela Maria O Aparecido Está dizendo Queen Sextou Estamos aqui na escuta O pessoal da Vila Moreira Ótimo final de semana Para todos Para vocês também A nossa grande amiga Nair Também está ligada Rodrigo Aparecido Boa noite Abençoada Família RC Estamos juntos Na melhor Muito obrigado aí Pela audiência Nosso grande amigo Ayrton Guidorize Também ligado A Luzia Moraes Quem mais está por aqui Deixa eu dar uma olhadinha A nossa grande amiga Rosângela Venerando Também está ligada O Gilbert Está ligado Dando boa noite especial E dizendo Queen me responde Voltou a fazer Dentadura novamente Pelo CRAS Boa pergunta Viu Gilbert Inclusive vamos entrar Em contato Não digo hoje Porque sexta-feira Já deve ter Fechado o setor público Mas eu garanto Para você Que semana que vem A gente traz Essa resposta A Rita de Cássia Também está ligada Acompanhando a gente Boa noite Nosso grande amigo Márcio Gerval Está dizendo aqui Boa noite Divaldo Eu já falei E falo de novo Troquem os ônibus Grandes Por micro-ônibus Que é bem mais econômico Eu também Acredito que seria Muito econômico Para a empresa Eu me lembro Que na verdade A aviação Procopense Alguns anos atrás Fez um grande investimento Com a promessa De ter um acordo Com o ex-prefeito Aqui do nosso município Fred E não me lembro Porque cargas d'água Não deu certo Eu acho que Cornélio Procopense Vai se lembrar disso A empresa tinha feito Investimentos com ônibus Com ar-condicionado Lembra disso, Christian? Lembro É A gente não tem memória curta não A gente lembra do caso E acabaram fazendo investimento Eu acho que seis ou sete ônibus Que tinha até o Wi-Fi também E aí não foi feito o acordo Que esperavam Deu aquela confusão danada E infelizmente a empresa Teve que fazer a devolução Desses ônibus E a empresa continuou Prestando serviço Com os ônibus Que tinha em mãos Tá? E agora Voltando novamente Nessa situação Vamos esperar Pra ver qual será O resultado Através dessa reunião Que aconteceu Agora há pouco Com o prefeito Amin Hanouch E com a sua assessoria Acredito que com a equipe Do departamento jurídico Pra gente ter mais informações Com relação a isso Tá? O Valdecir Meu que hora Tá ligado aqui Tá lá em Rolândia Queen Nós estamos aqui Acompanhando a programação De vocês Um forte abraço Viu Valdecir O Claudinei Afonso Também mandando aqui Já o recadinho Boa noite pra você Boa noite especial Pra todos Que estão aí ligados Acompanhando a gente Daqui a pouco Tem novidade Daqui a pouco Que eu quero comentar Sobre Cornélio Procópio Que está entre as 50 melhores Cidades por porte No Brasil Segundo revista Isto é Isso é muito bom Pra Cornélio Procópio Agora há pouco A gente viu Inclusive o prefeito Amin Postando nas suas Redes sociais A gente fica muito contente Porque é nossa cidade Nós queremos ver O nosso município Muito bem Quem é que não quer Ver a cidade bem? Todas as pessoas Daqui querem Existem alguns problemas? Tem Claro que tem Precisam ser Concertados E revisados E tomar uma solução Em alguns pontos Claro Hoje mesmo Eu encontrei o Badaró Lá na Câmara de Vereadores E o Badaró Estava tentando resolver A questão do asfalto Lá da Do bairro Nossa Senhora Aparecida A gente procura aí também Prefeito Amin O Calil O irmão do prefeito Que está sempre ajudando Pra tentar Solucionar o problema De quem mora ali Há tanto tempo Que está esperando Por esse asfalto Viu prefeito? São apenas Trezentos metros Ali Não deve dar mais Do que isso Eu acho que não custa nada Pegar um pouco de asfalto E ajudar quem mora Naquela região Tem algumas questões Também Encontrei o Luiz Ferracim Saindo da fiscalização Segunda-feira Vamos entrevistá-lo Pra falar sobre a questão De alguns De algumas estruturas Que nós temos aqui Eu já vou falar o nome Que é pra não ficar Enrolando muito Ali perto do Lago São Luiz Tem um estabelecimento Ali que está abandonado Está gerando Um transtorno danado Para a comunidade A gente Já está buscando Resposta com relação A isso E esperando Que realmente Ali está virando Ali está virando Ali virou um ponto de droga Virou um ponto de droga De usuário de droga Não tem nem o que discutir Vamos ali Fiquei sabendo Que tinha até famílias Morando ali Famílias que Infelizmente Acabam aí Se perdendo na droga Estavam morando ali Fiquei sabendo também Que esses tempos Agora Um casal Acabou pichando Um muro De um dono lá De um senhor Que era dono Acabaram pichando Esse muro E Fiquei sabendo Que esse senhor Também acabou Fazendo com que Eles fossem embora Mas Eles acabaram voltando Como ali é um espaço público Não tem como ninguém Falar nada A não ser a polícia Polícia militar Ou também Junto aí Quem Quem é ligado Nisso daí Mas infelizmente É um ponto Onde O mato Tomou conta Usuários de droga Tomou conta As pessoas que passam Por ali à noite Tem muito medo Porque é um lugar Que também não é muito claro É meio escuro Passar por ali Ali é pela Aquela rua de trás Então Querendo ou não Dar dor de cabeça Para a polícia Também Tem que ficar indo ali Né Ficar indo ali Abordando Ver o que que é O que que não é Né Mas também Fica de mãos atadas Não tem como fazer nada É complicado Enquanto fica ali Né Infelizmente O que gera preocupação Christian Pelo menos na minha opinião Né É a questão da segurança É a questão da segurança De quem mora ali Naquela região Problema com tráfico De drogas Eu fico imaginando Aquelas crianças Que muitas vezes Não tem condição O pai não tem uma condução Para levar a criança Para a escola Tem que passar por ali Né Passa a pé Correndo o risco De correr De acontecer alguma coisa É por isso que a gente Bate muito em cima disso A gente pede aí Para o departamento De fiscalização Do município Tomar algum tipo De providência Ou o próprio Eh proprietário Né O dono Ou os donos Do local Tomar uma providência Com relação a isso Levanta o muro Manda limpar Aquele terreno Tentar tomar uma providência Com relação a isso Não é mesmo Porque a gente Fica preocupado Porque está no centro De Cornélio Procópio Está sendo feita uma bela De uma reforma Uma revitalização No Lago São Luís Eu quero ver No dia da inauguração Vai fazer a inauguração Olhando para frente ali Aquele estabelecimento Numa situação precária Como nós todos Estamos vendo Né Então vamos pedir Para que realmente A equipe da fiscalização Possa tomar as devidas Providências Com relação a isso Tá ok Bem Agora são Dezoito horas Trinta minutos Deixa eu mandar um abraço Aqui para o meu amigo Eduardo Romano O Du Grande amigo nosso Está sempre acompanhando A nossa programação Forte abraço Para você O Du Que está aí Ontem teve um Pequeno acidente Teve um corte feio No pé Teve que ser atendido Foi levado para Santa Casa Está passando por melhoras Graças a Deus Foi só um susto Machucou o pé Mas está tudo bem Graças a Deus Então forte abraço Para você São Deixa eu ver aqui Dezoito horas Trinta minutos Daqui a pouco Trazendo mais informações Para os nossos ouvintes Com relação A questão do transporte Coletivo aqui Da nossa cidade Muitas pessoas Querendo saber Perguntando Edivaldo Como é que vai ficar A situação aqui Em Cornélio Procopio Vai ter aumento Vai ter um reajuste Vai continuar o trabalho Por parte Da aviação Procopense Aqui no nosso município E daqui a pouquinho Tem novidades Tá? Daqui a pouco Também Christian Daniane Souza Ao vivo Conosco Daniane Souza Trazendo todas as informações Com relação ao trabalho Da polícia militar Aqui em Cornélio Procopio Divaldo Deixa eu já te pedir um favor Coloca essa mochila Pra lá Pra que o nosso amigo Doutor Claudinei Ataíde Já possa participar Conosco aqui Já vamos arrumar aqui As câmeras O meu amigo Christian Vamos arrumar as câmeras Isso Pegar meio de longe Porque o homem é grande Isso Esse é o grande Doutor Claudinei Ataíde Eu quero agradecer Aqui o Ataíde Ao vivo Pela sua prestação De contas Com a comunidade O Ataíde O doutor Ataíde É um representante Jurídico Da empresa Aviação Procopense Eu quero dizer isso Pros nossos ouvintes Muitas vezes As pessoas não sabem A gente manda mensagem Pro Ataíde É dez Onze Meia-noite Cinco horas da manhã Seis horas da manhã E o Ataíde Acorda o Ataíde Quatro horas da manhã Junto com os galos Né? E o Ataíde Tá sempre aí Dando resposta Pra nossa comunidade Ataíde Teve uma reunião Agora há pouco Explica pros nossos Ouvintes Como é que foi Essa reunião E o que foi Definido dela Boa noite Boa noite Cris Edivaldo Boa noite Amigos Ouvintes Aí da RC Olha Edivaldo O Comitê Tarifário Se reuniu Né? Agora Às dezessete horas Pra deliberação Novamente da tarifa Né? A última reunião Que teve Teve um problema Na formalidade Das convocações Né? Que foi suprida Entenderam E a empresa Também vinha Já sofrendo Com essas alterações No valor De tudo isso Né? Que subiu demais E não estava Conseguindo Não está Conseguindo Se manter Com o valor É Que estado Na atual Da tarifa Então Foi solicitado Esse Reequilíbrio Né? Apesar de que Foi aquilo Que a gente Apresentou Na tarifa Hoje a empresa Ela tem uma despesa De trezentos Mil reais Mensais Eu ia perguntar Isso agora Pra você Ataíde Qual era o gasto Da empresa Mensal Chega ao ponto De trezentos Mil reais Trezentos mil reais E a gente Tem uma gama De trinta e cinco Mil passageiros Mensais Entendi Então O valor Da tarifa Hoje Pra fazer Esse equilíbrio Seria em torno De nove E cinquenta Pra Equilibrar Pra equilibrar Pra empresa Sobreviver Conseguir prestar O serviço Prestar o serviço Ter investimentos Ter toda a parte Que realmente Necessita Pra fazer Um transporte Pra Sobrar dinheiro Pra conseguir Comprar ônibus Mais novos Então Ah, mas como é que consegue Com seis e cinquenta Consegue Fazendo Um transporte Um pouco mais Precário Correto Né? Um pouco mais Deficiente Mas ainda Tá sendo Transportado Né? Nos horários Fazendo os horários Circular Muitas vezes Tá vazia É porque Assim O que a gente Fica muito É muitas vezes É Tem hora que dá Que a gente Fica chateado A gente fica revoltado É porque assim Todo mundo Arranja Mil soluções Pro transporte Coletivo Mas ninguém sabe A realidade Do transporte Com certeza Então fala assim Não, vamos colocar Van O cara não sabe Que de manhã Sete horas da manhã A quantidade De pessoas Que utilizam O ônibus Pra ir trabalhar Eu vou dar um exemplo O distrito de Congonhas Né? Quando começou Toda essa discussão Durante a semana O que teve de pessoas Do distrito de Congonhas Ligando aqui na rádio Entrando Mandando recado Preocupada Com a situação Dizendo Olha Realmente A aviação Preocupense Vai parar Não vai parar Isso porque nós estamos Falando do distrito Imagina Pra quem é aqui Da cidade Claro que gera Uma preocupação Muito grande E na verdade Essa situação Com relação A tarifa O preço De tudo Subiu A gente Entende isso E com relação A essa discussão Hoje O que ficou definido Ataíde? Então Ficou definida A tarifa Né? Nesse valor Essa vai A ata vai ser Lavrada Correto Já da reunião Que teve hoje Vai ser encaminhada Oito reais e cinquenta centavos Não, oito reais Oito reais Isso E seis e cinquenta A tarifa municipal Aqui dentro de Cornelio Quanto que era essa tarifa Lá no distrito de Congonhas? Era seis e cinquenta Seis e cinquenta Foi pra oito? Isso E aqui em Cornelio? Era quatro e setenta e cinco Foi pra seis e cinquenta Seis e cinquenta Nesse valor A empresa consegue tocar Consegue tocar Consegue tocar o serviço Tá Então são vários fatores Assim Que Que realmente A gente É Muitas vezes As pessoas Que criticam Primeiro São pessoas que não utilizam Transporte E são pessoas que Não entendem Do funcionamento Né? De como É Quantas pessoas Utilizam Os horários As gratuidades Também As pessoas Acima de sessenta e cinco anos Que andam de graça Né? Que de graça Que é a empresa Que transporta Sim, correto Aí Tem também Aquela lei municipal Que foi criada De sessenta a sessenta e cinco Que teria Que transportar Gratuitamente Só que A lei foi criada Mas não falou Quem que paga a conta Correto Né? Então É a mesma coisa Vou criar uma lei aqui Pra você ir lá na soga E pegar meio quilo de carne Aí você chega lá na soga E fala Ô me dá um meio quilo de carne Que tem uma lei aqui Quem vai pagar essa conta Quem que paga a conta Então São coisas assim Que o transporte coletivo Ele tem que ser discutido Um pouquinho mais Com mais seriedade Com mais afinco Com mais Responsabilidade Tá tramitando lá No Senado Agora Foi pra Câmara dos Deputados Vamos ver se aprova essa lei Que é um auxílio Né? Ao transporte coletivo Né? De todos os municípios Com relação Ao idoso Correto Então se for aprovado Esse auxílio O que acontece? A prefeitura Pleiteia esse auxílio Recebe esse dinheiro E a aviação Transporta o idoso De 60 a 65 Mas tem que ter alguém Que pague essa conta Aí o que acontece? Consegue-se reduzir O valor da passagem Consegue-se melhorar As condições De ônibus Então Com esses subsídios A empresa consegue sobreviver E a carga não fica somente No passageiro Correto Vou dar um exemplo claro aqui Não sei se qualquer coisa Você me corta aí Que eu falo Advogado fala mais do que o homem da cobra Não, pode falar Tá liberado Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Tá liberado Cadê a serviço? Vamos dar um exemplo Londrina Londrina O pessoal pensa lá Ah, mas Londrina O preço da passagem é 4 reais Mas o número de usuários Também é maior Não é isso? O valor da passagem de Londrina É 10 reais É 10 reais É 10 reais Só que O povo paga 4 A prefeitura inteira E ajuda Os 6 reais Como acontece em São Paulo No Rio de Janeiro E outros estados Isso, faz o subsídio A gente entende Que Cornélio Tem uma dificuldade financeira Tem uma questão Mais complexa aí Mas esse subsídio Não acontece aqui em Cornélio A prefeitura Ela ajuda sim A aviação Com relação Ao vale-transporte Do estudante O passe-livro do estudante É uma ajuda Daí que vem E diga-se de passagem Eu particularmente vi isso Pessoalmente Porque na minha opinião Eu olhando de fora Uma situação como essa Eu ficava imaginando Mas Cornélio Procópio Não deve ter muito Estudante Que faz o uso Do passe estudantil Até o dia que eu fiquei Que eu estava esperando Lá no gabinete A vice-prefeita Angélica Em menos de 30 minutos 40 minutos O número de estudantes Que procuraram A prefeitura Pra conseguir o O valezinho Então por aí Você começa a ter uma ideia Do número de pessoas Que fazem uso E principalmente Daquelas pessoas Que necessitam Pra ir pra escola Com certeza É um número muito grande Até são fatos Assim que acontecem Igual a lei Que existe hoje Do passe livre do estudante Ela prevê Que no mês de julho Se transporte Só 15 dias Por causa das férias Correto Só que o que Que está acontecendo Esse mês O TF não tem férias A UEMP Não vai ter férias E o que Que vai acontecer A empresa Só tem que transportar 15 dias 15 dias Então 15 dias O aluno Vai ficar sem Isso foi discutido Com a administração Pública Pra tentar É isso que a gente Vai sentar Na segunda-feira Aí Porque o número De pessoas Hoje eu também Estava lá esperando Correto Pra conversar Com a vice-prefeita E realmente O número De pessoas Que estão indo lá Procurar passagem Para o mês inteiro É um número expressivo Então são coisas Assim que tem que ser discutido E tem que ser verificado Porque a pessoa Porque não micro-ônibus Não gasta menos Uma frota de ônibus E uma frota de micro-ônibus Aqui não passa Passa Você fica Sem que medo A gente vai percebendo A gente vai vendo Porque na verdade É o seguinte No caso do micro-ônibus Com aquele número De pessoas É difícil de carregar Sim No micro-ônibus Não daria O espaço físico Nesses horários Então você teria que ter Uma frota de ônibus Pra esses picos De horário Porque tem Tem horário Que precisa colocar Dois ônibus Na linha Que um ônibus Só não dá Pra carregar Muitas vezes Pessoas que vão trabalhar Na eletrotrafo Na contrafo Na Iguaçu Então Fica pesado Então Teria que comprar Duas frotas Aí Os horários Ficariam Né E o investimento Hoje É um micrão Que fala O micro-ônibus Isso O micro-ônibus Maior Pra transportar Aí fica um custo Um pouco elevado Pra empresa Então É por isso Que não Não se utiliza O micro-ônibus Bom, Taíde A gente sabe Que a expectativa De atender A nossa comunidade Por parte da empresa É muito grande Já que A empresa está Aqui em Cornelio Procopa Há muitos anos Né, Taíde? Mais de 35 anos Mais de 35 anos Atendendo o povo Da nossa cidade Sabemos aí Realmente Das dificuldades Quem está Quem está perto Sabe disso A gente sempre Menciona e fala Aqui no ar A questão dos pneus Da manutenção Da revisão Do gasto Com o diesel O gasto Para conseguir fazer Tudo isso Tem essa questão Dos idosos Também Como você disse Alguém tem que pagar A conta Então É uma situação Muito delicada E se a empresa Não toma Uma providência Dessa Particularmente Não aguenta Não, não aguenta É aquele O senhor Dorival É aquilo Que ele já falou Ele está No último suspiro Né Precisa-se Na segunda-feira Já tomar Também Algumas decisões É Urgentes Como A prefeitura Já É Já comprar O vale transporte Já comprar Já pagar O O O transporte Dos estudantes Para que a empresa Consiga também Se manter Nesse mês de julho Porque a pandemia Ela deu Um desequilíbrio Muito grande Com relação A toda A parte econômica Da empresa Bem São Dezoito horas Quarenta e seis minutos Está chegando o recado Pode ler aí O O Christian Lê aí o recado O nosso amigo O senhor Alcides Lá do Florencio Rebulho Ele faz uma pergunta Em relação Aos idosos Ele reclama Por conta Dos idosos Terem que andar No banco da frente Terem que andar A parte da frente E o motorista Ele não abre A parte de trás Ele queria ver Se vai haver Alguma mudança Em relação a isso Seu Alcides Seu Alcides Boa noite Seu Alcides Boa pergunta Seu Alcides Seu Alcides A princípio É até Uma 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 Questão de segurança Para 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 os idosos Até essa questão Da parte da frente Da Da circular Tá Porque Antes Os idosos Até Entravam Pela porta De trás Mas o que Que ocorria O motorista Muitas vezes Não enxergava O idoso Entrando lá Por trás Aí o pessoal Descia Aí não via O idoso Entrando ali Muitas vezes Fechava a porta Correto O ônibus Começava a sair Então tinha um risco Muito grande É Do idoso É Acontecer um acidente Ali na porta Traseira com o idoso Aí tomou-se A A A decisão De colocar o idoso Na Na Pela porta da frente Por precaução Por precaução Porque ali o motorista Já tá Tá olhando É melhor Tá visualizando O interessante Era que o idoso Ele Atravessasse A catraca Né Pro Pra parte de trás Ali Pra que Ficasse mais Como Tem mais vagas Mas o que que ocorre Como É gratuito Eu não consigo Virar A catraca Tá Já Ele faz o cadastro Na aviação Aí ele chega E passa O bilhete eletrônico E passa Pro lado do fundo Correto O problema Vem novamente Naquela questão Que a gente fala A empresa Ela A parte econômica Da empresa Ela só consegue Se manter Ela não consegue Ela não consegue avançar Investimentos Por conta disso Se hoje A gente tivesse Uma tarifa De nove Cinquenta Né Com a prefeitura Subsidiano Parte dessa tarifa Não que a população Pagaria Nove Cinquenta Né Deixando bem claro Isso Mas É A parte Financeira Da empresa Tendo uma Arrecadação Maior O que Que aconteceria Teria dinheiro Pra fazer Essas melhorias Porque hoje Todos os grandes Centros Que tem É É Questão De Ônibus Né Urbano Tem o bilhetinho Todo mundo vai lá Recarrega Né Aquela Aquele cartãozinho Correto Então ficaria mais fácil Do idoso também Ter seu cartãozinho E passaria Então por enquanto Seu Alcides A gente É o único A única forma segura Que a gente vê Pro idoso Não ter problema Lá atrás Né Do ônibus E a gente não consegue Realmente Que a Que a pessoa Passe pela catraca Por conta desse De não ter Como controlar Essa Essa passagem É Eu comentava Antes de você chegar Ataíde Sobre Aquele investimento Que a empresa Tinha feito Em seis Foram seis ônibus Seis ônibus novos Seis ônibus Foi na época Do ex-prefeito Fred Que aconteceu isso É porque Só Só exemplificando isso O edital Né Licitatório Daquela Da Que o prefeito Ex-prefeito Fred Fez Até foi um edital No meu ponto de vista Foi com exigência Muito aquém Das necessidades De Cornélio Né Com os ônibus Novos Com ar-condicionado Com É fora Da realidade Do público Que anda Correto Né Da quantidade De passageiros Que anda No transporte coletivo Então você tem Um ônibus Hoje Muito pesado Para andar Na cidade Você tem Um consumo É Cornélio É uma cidade Todo mundo Né Sabe Montanhosa Então você tem Um custo alto Porque É A carroceria De um ônibus Que tem ar-condicionado Já é diferente Então tudo isso Impacta diretamente No valor Do consumo De tudo Então aquele Contrato Que foi feito Apesar de lindo Né Todo mundo Acha maravilhoso Tudo Mas realmente Foi um Um processo Lá Que Na época Eu não Advogava Né Pra aviação Mas no meu Ponto de vista Não deveria nem Ter sido Feito Daquela forma Porque Fugia da Realidade Da nossa É que na verdade Havia Na minha opinião Né Como você acabou De colocar Existiam Algumas exigências Que realmente Pesavam Para a empresa Para conseguir Tanto que Tentaram Prestar Esse serviço Tanto que A empresa Financiou Esses Veículos Para tentar Prestar Esse atendimento Para a comunidade Mas infelizmente Não conseguiu Também Não conseguiu Porque Eu O seu Dorival Comprou Né Financiou Esses Seis ônibus Novos Porém A arrecadação Da Não veio Né Aquela arrecadação Que se esperava Né Quantidade De passageiros Que andava Na circular Era muito Inferior E Chegou Perder Alguns ônibus Né Foi Foi lá E A empresa Perdeu Alguns ônibus E Hoje Tem alguns Ainda Que estão Aí andando Mas Foi Realmente Um contrato Muito Além Daquilo Que necessitava Bom Ataíde Então Quer dizer Para resumir Para os nossos Ouvintes Para simplificar O trabalho O atendimento Da Aviação Procopense Vai continuar Através Dessa negociação Onde nós tivemos Essa reunião Hoje Haverá esse reajuste No preço Da tarifa E o trabalho Vai continuar Aqui em Cornelio Procopio Sim Sim Dessa forma Que foi feito O trabalho Continua A aviação Precisa Desse fôlego Mesmo Para Continuar Os serviços A comunidade Precisamos Tomar Algumas atitudes Meio Emergenciais Mas A princípio Está tudo ok Não precisa me ligar Seis e meia da manhã Não Com certeza Que agora Não vai ligar Só repete Para a gente O valor Da tarifa Para a gente Seis e cinquenta No município De Cornelio E oito reais No município No distrito De Congonho Muito obrigado Pela participação Eu agradeço Qualquer informação Pode me ligar Estou brincando Seis e meia Mas pode ligar Que a gente está Na disposição De todos De vocês De toda a comunidade Agora são Dezoito horas Cinquenta e quatro Minutos Espera um minutinho Só mandando um alô Para os nossos ouvintes O Joel Oliveira Está ligado Adalto Fonseca A Ângela Maria Aqui mandando um abraço Especial também O nosso grande amigo Nélio José Bergantini A Catarina Mandando um abraço Dizendo que está lá Na Vila América Acompanhando a nossa Programação A Goulart Também dando um boa noite Especial aos nossos ouvintes O Gleison Moraes Boa noite Edivaldo Estamos juntos aqui Acompanhando a programação Muito obrigado Viu? O Sérgio Bueno Dando boa noite Aqui para o nosso Grande amigo Doutor Ataíde Deixa eu ver Quem mais está por aqui A Nezinha Dando um abraço Especial Juliana Malaquias Daniela Lavadoras Luzia Moraes Também está ligada Vamos ver quem mais Está por aqui É o Fernando Aparecido Mandou um recado aqui Bom Daqui a pouco A gente passa Esse recado Tá ok São 18 horas 55 minutos Christian Nós temos uma matéria Com o Fábio Gabelini Lá do Procon Já está aí no jeito? O Fábio Gabelini Do Procon Falando sobre o trabalho De vistoria Que continua sendo feito Pela equipe do Procon Com relação aos preços Dos combustíveis Aqui em Cornelio Procopio Coloca no ar pra gente Gabelini Nós temos novidades Com relação ao preço Do combustível Aqui em Cornelio Procopio Não é isso? Exatamente Nós tivemos aí Com o anúncio Do governo federal Das alíquotas De ICMS Sendo reduzida Em todo o Brasil O Procon Já de pronto Iniciou os trabalhos De acompanhamento Como estamos aí Numa primeira semana Tivemos aí Várias reuniões Com os Procons Paraná Com os demais Procons Do Estado E diante disso Elaboramos Uma recomendação Administrativa A qual posterior Através do presidente Bolsonaro Ela acabou virando lei Estamos aí Aguardando O andamento Dos valores Como vão ficar Mas estamos antecipando As notificações E uma recomendação Administrativa Para que os postos Passem a praticar Os valores Anterior A redução E posterior A redução Ainda houve No primeiro momento A redução Do ICMS Federal O qual a líquida Foi zerada E no Paraná Acabou aí Por um período Até a conclusão Da publicação Toda aí Essa expectativa Com relação ao governo Do Ratinho Acatar ou não Essa recomendação Essa nova legislação Ele acabou acatando Reduziu o imposto No Paraná Para 18% A líquida E agora nós estamos Aguardando os reflexos Disso na bomba Já temos aí Algumas cidades Que a gente tem Conversado Entre os grupos Que chega a R$ 3,99 A expectativa Ainda em Cornelia Essa redução Ainda acontecer Que no primeiro momento Eles alegam Que não receberam O produto Mas nós estaremos Amanhã Entregando uma Recomendação Administrativa Para que esses preços Passem a ser exibidos Nos postos Para que o consumidor Passe acompanhar E eventualmente Fazer a sua denúncia Essa alteração Vai acontecer No diesel No álcool Na gasolina Ou apenas Na gasolina Ou no álcool Como é que está isso? Num primeiro momento Nós recebemos Essa legislação Ela vem só no álcool E na gasolina Nós já verificamos Uma redução Até significativa Nos preços Nós queríamos mais Porque tudo dentro É movido Através do combustível Mas no primeiro momento Já sentimos Essa redução O Paraná Vai ter uma redução De mais 11% Que a líquida Cai de 29% Para 18% Então nós teremos Mais uma redução De 11% Estamos aguardando A confirmação Do Procon Paraná Já tem uma operação Que está sendo realizada Na data de hoje Nos grandes centros Em conjunto Com outros órgãos Infelizmente Infelizmente Não tivemos Não tivemos Não fomos contemplados Com essa Com essa autuação Mas estamos aguardando Em um segundo momento Ou numa segunda fase Que possamos ter Essa 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 contemplação E essa verificação Mas nós faremos O nosso trabalho Independente disso Bom Comunidade Procopense Pode esperar Que vem novidades Por aí E o trabalho No Procon Aqui não para Isso A gente não para O que a gente Está aguardando Para não ter Todo um trabalho Perdido Dispendoso Nós estamos aguardando As publicações Porque tudo envolve A questão fiscal Do Estado Então isso aí Tudo é publicado É feito em diário Oficial E tudo de forma formal E daí nós Definimos junto Com os outros órgãos Com os outros Procons O Procon Paraná Que está encabeçando O Paranapetro Já foi notificado Pelo Procon Paraná Então assim Nós estamos fazendo Uma cadeia Para a gente também Corre atrás De todos os trabalhos E ainda não houve A publicação A redução Não chegou ao final Estamos aguardando Para verificar Como vai ser Definido E até O prazo final Para isso RC News A informação Entre bem a mão Toda a equipe da RC Há pouco você comentava A respeito da antiga Cativa E o risco Desse local Que ele oferece A população Durante o dia Um casal Que se abriga ali Atiou fogo Em uma parte Do local Está dizendo aqui Que vai mandar Para a gente As fotos Pode mandar Viu Fernanda A gente coloca Que posta Que posta no ar Esse local Cobrando Cobrando já faz O Júnior O Júnior Siqueira Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Daqui a pouco O Christian Coloca Para a gente Tem algumas matérias Também preparadas Pela Dani O Júnior Sousa Vamos ver Vamos ver No domingo Justo pelo menos Bom fim Também está ligado Acompanhando aqui Eu desejei De ter em qualidade Em eficiência Eu encontro Na BrasilNet É uma empresa Muito respeitada É a grande referência De toda a região Temos inúmeras possibilidades De internet Com TV HD Aplicativos Vários planos E claro O melhor atendimento Que é a marca registrada Dessa empresa Que tem muita credibilidade Está sabendo da última agora? Opa! 500 megas De internet Com preço promocional Apenas 99,90 Anota aí Anota Aviso o maridão Avisa a esposa Pronto Resolvidos os problemas Na sua empresa No escritório Sim Claro Por que não? Pode colocar aí 500 megas Por 99,90 700 megas Por 149,90 Gente Imperdível Atenção Senhoras e senhores 149,90 700 megas Sim Com qualidade Velocidade Aquele plano ideal Internet 100% fibra ótica Para você navegar Com a velocidade Que você merece E os planos Diversos Você pode montar O seu combo Olha Eu preciso de 100 De 200 300 megas Mas eu quero O plano da TV TV HD Com 55 canais Quero Wi-Fi grátis E aquele pacote De TV Claro Você pode pedir Peça Você pode A partir dos planos De 500 megas Com essa taxa De ativação E Wi-Fi grátis Gente É imperdível Muito mais velocidade Por menos É fibra mais Brasil Net Anota o telefone Vou passar o 0800 Anota aí 0800 406.007 0800 406.007 E tem um WhatsApp 9 9903 0302 9 9903 0302 Rua dos Bandeirantes 628 Centrão de Cordelho A referência Chama-se Brasil Net A Rádio da Cidade RCFM Nesta segunda Tem novidade Na programação RCFM Estreia A partir das duas da tarde César Camargo Ao vivo Olá meus amigos Tudo bem com vocês? Aqui é César Camargo E olha Eu tô chegando aqui Na RCFM Pra que a gente possa fazer Uma tarde muito mais gostosa Muito mais divertida E queremos a sua participação Conosco Um programa recheado De atrações De segunda a sexta-feira Aqui na RCFM A Rádio da Cidade César Camargo Ao vivo Estreia a próxima segunda A partir das duas da tarde Na sua RCFM Te espero Um abração E até lá Atenção Senhores passageiros Vamos decolar Na velocidade Da fibra ótica Brasil São 500 Mega Por 99,90 Isso mesmo São 500 Mega Por 99,90 E mais Instalação E Wi-Fi Grátis Conheça também Nossos super planos De TV Em HD Ligue agora Via New Farm Rua Jorge Radad 681 Informações pelo fone 3524-1214 Ou WhatsApp 99624-8017 O frio não tem vez Na Paulista Confecções Já começou o Festival de Moletons Pra você ficar mais aquecido Neste inverno Calça de moletom juvenil A partir de 29,99 Calça de moletom adulto A partir de 39,99 Blusa de moletom adulto A partir de 45 reais São várias cores e modelos Pra você ficar mais elegante E espantar o frio Festival do Moletom É só na Paulista Confecções Na Marichal Deodoro 25 Fone 3523-4717 Em Cornélio Procópio Noventa e oito vírgula um Inverno quente será lê Toda coleção feminina de botas Sapatos, sapatilhas e tênis casual Com cinquenta por cento de desconto No segundo par É isso Na compra de dois pares De igual ou menor valor Você só paga metade no segundo par Ramarim, Via Marte, Pegados, Aflex, Piccadilly, Mississippi, Visano e Dakota Com cinquenta por cento no segundo par Sapatos femininos grandes marcas De duzentos por cinquenta e nove e noventa Visite o nosso site Será lê ponto com ponto BR Sempre que sua saúde precisar de cuidados Visite seu médico de confiança Depois deixe a receita aos cuidados da farmácia A farmácia Droga Mais São Miguel A segurança que você procura aos cuidados de uma equipe de profissionais Ampla linha de medicamentos Completa a sessão de perfumes Compre no conforto da sua casa Diz que entrega a três cinco dois três setenta e sete quarenta e dois Faça seu pedido pelo WhatsApp Nove 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 oito cinco cinquenta e oito noventa e quatro Nove oitenta e quatro três oitenta e nove setenta e oito A farmácia Droga Mais São Miguel A farmácia do Tiago fica em Cornélio Procópio Na avenida Dom Pedro mil e trinta e oito no Jardim Pérola RCFM Soluções para sua casa você encontra na distribuidora Primavera Panela sem tampa? Aqui temos tampa Tampa de alumínio e tampa de vidro Caixas organizadoras de diversos tamanhos para colocar toda a bagunça em ordem Precisando passar veneno? Aqui tem pulverizadores mochilinha de colocar nas costas Precisando de veneno para seu pulverizador? Temos também o Cotrine Distribuidora Primavera Máquinas e Equipamentos Da Bento Ferraz de Campos trezentos sessenta e dois E frente ao Detran Fone Watts trinta e cinco vinte e quatro Dez cinquenta e seis Por isso eu compro na distribuidora Primavera Promoção O Amor está no ar Compre nas lojas identificadas com o cartaz da promoção Preencha o cupom e concorra a muitos prêmios Mais uma da RCFM O Amor está no ar Empresas participantes Dog King a maior do Brasil Entrega das onze às vinte e três horas Disque delivery nove noventa e seis dezoito setenta oitenta e três Euroar atende você que está na safra Fone nove noventa e seis quarenta noventa e sete quarenta e nove Ou nove noventa e nove trinta e sete vinte e dois setenta e cinco Cartão de todos Um mundo de desconto pra você Avenida quinze de novembro quatrocentos e oitenta e nove Fone três um três dois cinquenta dez Pizzaria Donatello Delivery Disque entrega grátis Fone três cinco dois três setenta e quatro trinta Ou peça pelo WhatsApp nove noventa e oito quarenta e quatro quarenta e oito oitenta e quatro Agropecuária Manolo Aonde seu dinheiro vale ouro Disque entrega nove noventa e seis trinta trinta e três treze Chegou a hora de virar o jogo ampliar seus conhecimentos e alcançar altos voos em dois mil e vinte e dois Escolha um de nossos cursos Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Educação Física, Engenharia Civil, Pedagogia, Medicina Veterinária e agora com Odontologia Faça agora sua inscrição acessando o site www.facrei.edu.br Ou envie uma mensagem no WhatsApp nove nove meia três cinco zero 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 sete Garanta já sua vaga Vencer Facrei Quer comprar materiais de construção barato de verdade? TKZ Uma loja inteira de preços baixos, do bruto às tintas, passando por hidráulica até pisos e revestimentos TKZ, na Avenida Getúlio Vargas, número duzentos e vinte e cinco WhatsApp, três um três dois zero oitocentos TKZ E você pode comprar pelo site www.tecasaatacado.com.br R.C.F.M. Festival Acelera VW O melhor da Volkswagen com condições imperdíveis Todas as versões de T-Cross e Nivos com taxa zero, cinquenta por cento de entrada, saldo em dezoito vezes TAUS com taxa zero, setenta por cento de entrada e saldo em doze vezes Aproveite! Coleto 3R, Avenida Doutor Francisco Lacerda Júnior, mil setecentos e trinta Fone quarenta e três, trinta e cinco, vinte, quatro nove zero zero Vá até a sua concessionária ou acesse o site Juntos salvamos vidas Volkswagen Dezenove horas, doze minutos A Rádio da Cidade Noventa e oito vírgula um R.C.F.M. Na R.C.F.M. Programa R.C. News Oferecimento Tecasa Aberto até as dezenove horas Coleto 3R Garantia de família Rural Peças Sempre ao lado do agricultor Farmácia Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola A Farmácia do Tiago Seralê Calçados Aqui o menor preço sempre Faculdade Cristo Rei A FACREI de Cornélio Procópio Faça a inscrição do seu vestibular agora mesmo Brasil Net Conectando você às pessoas Estamos de volta R.C. News Com a informação em primeira mão R.C. News Muito bem Agora são exatamente Dezenove horas Quatorze minutos Pra você que tá ligado Acompanhando a nossa programação O que que foi Edivaldo? Deixa eu mandar um abraço aqui Pra Tainá A Tainá Afonso Tá lá ligada Quero mandar um abraço Um abraço super especial pra Elisa Paula Eliane Schiavo A Francielle Jerônimo Um abraço especial pro pessoal de Sertaneja Alô Leópolis Pessoal de Leópolis também ligado Acompanhando aqui a nossa programação Christian tem matéria da Daniane Souza aí Trazendo informações pra gente Da área policial Não é isso Christian? O Christian já tá por aqui também Na técnica Cuidando muito bem da técnica E passando aí pra gente Informações com relação a este caso Não é mesmo? Exatamente Cunho Vamos trazer a situação deste caminhão Que teve sua carga aí Apreendida Que tinha carga de maconha Mas também tinha uma outra carga E a dona desta carga Veio hoje pra Cornélio Procópio Pra pegar ela de volta Quem traz todos os detalhes pra você A repórter Daniane Souza E no dia vinte e nove de junho Uma situação chamou bastante atenção Aqui na região de Cornélio Procópio A polícia rodoviária estadual Interceptou a entrega O transporte De uma grande quantidade de maconha Nós noticiamos aqui na RCFM Mas o que nós não noticiamos E que vamos falar agora É que esta grande quantidade Aproximadamente Quase duas toneladas de maconha Estava em um caminhão De uma séria transportadora Do estado de São Paulo E aqui representando a transportadora Está uma moradora da cidade de São Paulo Que veio inclusive Para retirar o resto da carga Que não era ilícito Mas tem cliente Como que é seu nome? Jaqueline Jaqueline Como que é o nome da sua transportadora? Está bem logo Transporte Irelin E vocês são uma transportadora séria Mas não imaginavam Que estavam levando Esse tipo de mercadoria, né? Não, foi um motorista terceirizado A gente fez a contratação dele Por um aplicativo Ele passou a documentação Tudo certinho A gente averiguou Estava tudo em ordem E consequentemente Ele carregou a nossa mercadoria A gente emitiu documento fiscal Manifesto Conhecimento E juntamente com o caminhão Acabou indo a droga E a nossa mercadoria Essa mercadoria Não é mercadoria lista, né? Não É uma mercadoria Se eu não me engano Referente a nós São 33 volumes E é uma mercadoria Para exposição Ela ia parar em São Paulo E seguia ainda Para um outro estado O cliente de vocês Acabou tendo esse transtorno Do atraso da entrega Mas lembrando Que a transportadora Não tinha a menor ideia De tudo isso Que estava sendo transportado Desse material lícito Inclusive em grande quantidade, né? Sim A nossa parte A transportadora Ela fez todo o procedimento, né? De estar solicitando A documentação do motorista Passando pela seguradora Viu que estava tudo certinho Então a gente fez a liberação De ele estar indo coletar No remetente da mercadoria E ele fez a coleta Passou para a gente a foto Passou para a gente a nota fiscal A foto da mercadoria coletada Então para nós Estava tudo em ordem Estava tudo certinho Não tinha nenhum problema E como vocês ficaram sabendo Que o caminhão de vocês Com esta mercadoria Veio parar aqui na delegacia de Cornelio? No dia 29 Que ele fez a coleta Na quarta-feira Geralmente é de um dia para o outro De Londrina para São Paulo Na quinta-feira a gente não entrou em contato Na sexta-feira a gente entrou em contato Só que aí o motorista já não respondia A gente entrou em contato por telefone Via mensagem de aplicativo E não obtinha A gente não teve retorno do motorista Então a gente aguardou até segunda-feira Até o final do dia também A mesma coisa Tentamos entrar em contato Ele não deu retorno Então quando foi na terça-feira A gente entrou em contato com a seguradora Que passa a ficha do motorista E a gente pediu um telefone para contato De referência ou dos familiares E foi nos passados do pai dele Então assim a gente entrou em contato com o pai E quando a gente ligou para ele Tivemos a ciência do que tinha ocorrido No dia 29 Que o caminhão havia sido apreendido E ele havia entrado em confronto com a polícia Uma notícia ao final muito trágico Para este motorista Mas daí vocês conseguiram localizar o caminhão Aqui em Cornelio Procópio Isso, a gente entrou em contato com a delegacia Mediante ao BO Que o pai nos passou Informamos que a gente estava com toda a documentação certa Uma mercadoria lícita Não tinha problema algum Entramos em contato com o delegado Da cidade de Cornelio Procópio Ele passou para a gente Que se a gente viesse até a cidade Ou fornecesse uma procuração original A gente poderia estar retirando a mercadoria Então como a gente não teria tempo hábito De estar mandando outro motorista com a procuração A gente veio representando a empresa Para poder retirar a mercadoria E agora, o caminhão continua aqui? Ou vocês vão conseguir levar o caminhão também? Não, o caminhão não Porque não era nosso E sim do motorista Estava no nome do motorista E não da transportadora E é só a mercadoria que pertencia à transportadora Tá certo Um transtorno muito grande E prejuízo para a empresa Que acabou tendo que se deslocar Até Cornelio Procópio Mas agora, o cliente com certeza Vai ter as suas mercadorias seguras novamente Sim, com certeza Ele não teve nenhuma avaria na mercadoria Não teve nada E a gente veio até a cidade Para poder fazer a retirada da mercadoria E está tudo certinho Tá certo Com a informação então direta da delegacia Daniane Souza para a RC FM RC News A informação entre bem a mão Muito bem Agora são 19 horas 19 minutos Está aí o caso, né Christian? Pessoa tentando pegar essa mercadoria Que estava no caminhão A quantidade de drogas que estava no caminhão Era absurda Pessoa possivelmente, né? Duas toneladas de drogas É muita coisa, né Christian? Ah, é muita coisa É muita coisa, né? É, eu tenho E aí, neste caso A pessoa tentando recuperar esse material que estava no caminhão Porque segundo ela Não tinha nada a ver com o problema do motorista Já que a transportadora Contratou Esse motorista Para vir trazer a carga para cá Mas não imaginava que ele estaria carregando também as drogas Não é isso? 19 horas 20 minutos, Christian Exatamente, né Queen? Exatamente, né? Graças a Deus ainda Ela conseguiu recuperar Porque tinha nota fiscal Tinha tudo certo Então ela chegou ali e falou Não, eu tenho nota fiscal Não sabia de nada o que estava acontecendo Só que a minha carga Ela está retida aí E é uma carga legal Então liberaram a carga para ela Para ela fazer o que quer com essa carga Bom, agora são 19 horas e 21 minutos Deixa eu mandar um abraço especial para o meu amigo Sagui Lá da cidade de Santa Mariana Está acompanhando a gente Mandando um abraço para ele O Sagui Que é do Sagui Gás lá também Que vende gás E da marca Titolo Alto Falantes Que é a marca que eu uso no meu carro O som automotivo Que eu uso no meu carro E eu não posso deixar de mandar um abraço Para todo mundo Lá do Titolo Alto Falantes Da cidade de Santa Mariana Aqui bem próximo A Cornélio Procota Um abraço Muito obrigado pela sua audiência Beleza, Sagui? Um abraço para você Um abraço para toda a família Para o Saguizinho Para todo mundo aí de Santa Mariana Que acompanha a gente Forte abraço para vocês Muito bem São dezenove horas e vinte e um minutos Deixa eu mandar um abraço Super especial para o nosso amigo Marcelo Hayashi O Marcelão está lá também ligado Acompanhando a gente Né Marcelo? Quero mandar um abraço Para a Ângela Maria Também ligada Um abraço para o pessoal Do Conjunto Universitário Pessoal ali do conjunto Fortunato Sibim Pessoal do Padre Paulo Broda Ayrton Sena Figueira Florêncio O pessoal também Da Vila São Pedro O Conjunto União O pessoal da Vila Moreira Também sempre ligados aqui O pessoal do Jardim Progresso Sempre ligados Acompanhando o RC News Sempre ligados Acompanhando a RC FM E a gente sempre trazendo aí Para todos Muitas notícias Muitas informações E reportagens aqui De Cornelio Procópio E também da nossa região Só passando uma nota aqui Olha Eu encontrei essa nota Essa informação No site Cornelionoticias.com.br Olha Cornelio Procópio Está entre as 50 melhores cidades Por porte no Brasil Segundo a revista Isto É Na edição do mês de junho A revista de circulação nacional Isto É Trouxe Cornelio Procópio Como destaque Dentre as 50 melhores cidades Do Brasil De menor porte A pesquisa listou As 50 cidades Que obtiveram As melhores colocações Entre os 5.565 municípios brasileiros Analisados pela pesquisa Da Austin Hattin Agência classificadora De risco de crédito Em parceria Com a Editora 3 Que mapeou O nível de desenvolvimento Socio-econômico De todas as cidades brasileiras A base de dados É formada pelo Banco de Informações De órgãos federais E instituições públicas Entre as quais Estão o Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística Que no caso É o IBGE E o DataSus É Tal análise Se deu em três categorias Municípios de grande Médio e pequeno porte O prefeito Amin Hanush Recebeu com alegria A edição da revista Ter Cornelio Procópio Reconhecida pelo seu grau De importância No nosso estado Sempre nos deixa feliz Mas ter esse reconhecimento Em nível nacional É muito satisfatório Pois sabemos Que é também Um reconhecimento Do trabalho Que realizamos Estou muito feliz Inclusive Disso E eu sou o prefeito Amin Em entrevista A gente fica muito contente Com isso A gente menciona E fala sobre isso Porque realmente Cornelio Procópio É Pra você morar É uma cidade Maravilhosa E esperamos Que realmente É Cornelio Procópio Possa crescer E se desenvolver Como eu sempre Menciono aqui É Não é só de acertos Ou de erros Né A verdade É tentar melhorar sempre Tem alguns problemas Tem Mas eu acho Que muitas coisas Precisam Ser feitas aqui Pelo nosso município Tá sendo feito Inclusive Daqui a pouco Vamos trazer uma entrevista Com o Celso Marim Comentando sobre a questão Do nosso comércio Sobre a questão Do hospital regional Que daqui a pouco Também Vai poder atender Toda a nossa região Não é isso Cristian? Exatamente Cornelio Procópio É uma cidade Como qualquer outra Uma cidade Que tem coisas boas Mas também Tem alguns pontos ruins Né Mas Sendo Destaque Entre as 50 cidades Do Brasil Gente Do Brasil Com um índice Muito bom É Então Cornelio Procópio Tem que ser prestigiada Sim Eu amo morar Em Cornelio Procópio Eu aposto As minhas fichas Em Cornelio Procópio É aqui que eu quero Criar os meus filhos É aqui que a minha família Me criou E é aqui que eu quero Ter os meus laços Né Eu creio que muitas pessoas Pensam assim Né É Cornelio Procópio Hoje tem Tem muita coisa boa Né Tem muito emprego Pra quem se capacita Né Tem cursos gratuitos Tem esporte gratuito Né Tem muita coisa Em Cornelio Procópio Que você pode Estar fazendo Tem a maior Estátua de bronze Da América Latina Que está localizada Em Cornelio Procópio Que é uma pequena cidade É sim Só que é uma cidade histórica É uma cidade Onde tem pioneiros Uma cidade Onde o povo É trabalhador Um povo honesto Um povo que luta Com a vida E eu sinto muito orgulho De eu falar Que eu sou Procopense Eu moro Em Cornelio Procópio Eu gosto De morar aqui E não aceito Que ninguém de fora Fale mal De Cornelio Procópio Tem muita gente Ah porque Cornelio Procópio É isso Cornelio Procópio É aquilo Que não sei o que Meu amigo Se não está bom para você Vai para outro lugar Se você acha Que você vai se dar bem Em outro lugar Ah mas porque Lá no estado de São Paulo Ganha mais Mas vai ver o custo De vida lá Vai ver o custo De vida lá Então assim Cornelio Procópio É uma cidade Em destaque No norte do Paraná Em todo o Paraná E agora sendo destaque Também No Brasil Isso A gente Não pode falar Não pode deixar De falar Que também É fruto Da administração Pública De quem Do doutor Prefeito Amir Hanush Da vice-prefeita Angélica Também Do nosso amigo Calil Que está presente Secretários De obras Pessoas Que fazem Cornelio Procópio São uma cidade melhor Porque Cornelio Procópio Eu sei Tem muitas coisas Que são difíceis São Só que Só que É Sempre As pessoas Tentam mudar Tentam ajudar É Sempre As pessoas Estão ali Para somar É Então É Isso É Isso Isso Só A gente Não pode deixar De falar E não pode deixar De agradecer Também A administração Pública Que hoje Está sendo Governada Pelo prefeito Amir José Hanush Que é o prefeito De Cornelio Procópio Não estou Puxando saco Não tenho Por que Puxar saco Eu apenas Estou falando O que é É o que é Simplesmente Isso Tem muita gente Que fala Eu não gosto Tudo a mim Tá bom Você não gosta Dele Mas não tem como Você falar Que ele é um prefeito Ruim Para Cornelio Procópio Até hoje Pelo que eu vi É um dos melhores Prefeitos Que passou por Cornelio Procópio Que está em Cornelio Procópio Que mora em Cornelio Procópio Que ama Cornelio Procópio Que faz tudo Por Cornelio Procópio Pelo menos Esse é o meu ponto de vista Tá Eu não sei Qual que é o seu ponto de vista Tem muitos pontos Igual eu falei Tem muitos pontos A serem mudados Em Cornelio Procópio Mas Cornelio Procópio Graças a Deus Eu vejo com bons olhos Que está saindo Várias obras em Cornelio Está saindo Hospital Está saindo Um centro De especialidades médicas Parque tecnológico Está saindo também Agora Futuramente Também A parte Lá de peixes Lá que estão fazendo Frigorífico do peixe Está saindo muita coisa boa Para Cornelio Procópio E isso a gente Não pode deixar de falar E a gente vai falar sim Não ganho nada Para falar bem De prefeito Não ganho nada Para falar bem De vereador De assessor De ninguém A gente apenas Dá o crédito As pessoas Que tem crédito E a administração Pública De Cornelio Procópio No meu ponto de vista Tem muito crédito Pelo menos Esse é o meu ponto de vista Muito bem Agora são Dezenove horas Vinte e nove minutos Para você ligado Acompanhando a nossa Programação Tem uma entrevista Realizada aí Que a nossa equipe fez Eu estive lá hoje Conversando com o Celso Marim Já mandei aí no grupo Eu acho que mandei aqui No grupo Falando Como é que está a situação As expectativas aí Para os próximos meses Esse semestre aí Que realmente Promete muito Para Cornelio Procópio E a nossa equipe Conversou com o Celso Que vai trazendo detalhes Para a gente Sobre esse assunto Coloca no ar Para a gente Cristian Celso Qual a avaliação Que você faz Do nosso comércio E quais são as expectativas Para o próximo semestre Com certeza Queen Olha o comércio E serviço Em Cornelio Procópio É destaque Vocês sabem disso A grande maioria Dos empregos formais Em nosso município É oriundo Do comércio e serviço E sem dúvida nenhuma Nessa retomada Da economia Nesse segundo semestre De 2022 A gente tem um grande salto A gente é percebido A gente anda pela cidade E a motivação Que os empresários Estão tendo Em Cornelio Procópio Ontem mesmo Estivemos a inauguração Da segunda loja No Mercados Bolíndios Em Cornelio Procópio Uma loja ampla Bonita Em nível Realmente assim Que chama atenção Isso demonstra O potencial Que o Cornelio Procópio Tem De atrair essas empresas E também Na área do agronegócio Maquinária agrícola Nós temos seis empresas Que abriram esse ano Em Cornelio Procópio E mais duas Que vai abrir ainda Esse ano LS Tratores E a Valtra Abre aqui em Cornelio Procópio No mais tardar No mais tardar aqui Dentro de 90 dias Aproximadamente Praça de alimentação São mais de 80 lojas Que vão estar alocadas Naquele ambiente Isso vem de encontro Aquela perspectiva Que nós temos A preparar a cidade Arrumar a cidade O prefeito Amin A vice-angélica Toda a sua equipe De governo Tem trabalhado muito Porque nós temos Uma cidade atrativa E a cidade atrativa Cai nos olhos Dos empresários Do Brasil inteiro Cornelio Procópio Destaque na Isto É Dessa semana Nas cidades do Porto De Cornelio Procópio É 32ª cidade do Brasil E melhor qualidade de vida É comum você encontrar Pessoas na rua Que vêm de outras cidades E falam Vocês têm uma estrutura De saúde De educação Fantástica em Cornelio Procópio Só notícias boas Cornelio Procópio Além de ter Universidade Federal Estadual E várias particulares Com mais de 10 mil Alunos Fazendo curso superior Temos ainda a felicidade Ter o 3º Colégio Militar Do Estado do Paraná Aqui em Cornelio Procópio Com quase mil alunos A retomada também Do Instituto Federal Em parceria com a Universidade Federal Resumindo para as pessoas Entenderem Como era o Cefete Antigo Retoma Aquele vaco Que se deixou No curso profissionalizante Isso vem de encontro Ao trabalho Que vem sendo desenvolvido Aqui em Cornelio Procópio Prefeito Amin E a Angélica Toda sua equipe de governo Tem trabalhado muito Para ter uma cidade Mais humana Uma cidade Que atrai as pessoas As pessoas Vivem melhor Eu acho que isso Que é importante Você tem que ter um ambiente Para a pessoa trabalhar Viver Morar Isso tem acontecido Em Cornelio Procópio Lógico Temos que trabalhar muito Ainda aqui A gente tem muito trabalho A ser feito Mas a gente não para A gente tem um foco Em melhorar a cidade Atrair empresas Melhorar a empregabilidade Isso é muito importante Se vocês hoje Qualquer cidadão De Cornelio Procópio Entrar nos lados Oficiais do Cajete Ele vai ver Que Cornelio Procópio É quase 17 mil E poucas carteiras assinadas Isso é um número Extremamente expressivo Nesse último ano Para você ter uma ideia A gente teve Um acréscimo De vagas formais De 5.8% Isso é o melhor Índice do Paraná Se você olhar Por índice A gente tem que olhar Sempre índice Cidade Comparar cidade De porte a porte Você tem que comparar Cidade Com um porte Com uma cidade De 50 mil habitantes Não tem como você comparar Uma Cicorneira Procópio Uma cidade de 200 mil habitantes Então isso é importante Eu vejo assim Um futuro muito bom Para a Cornelio Procópio Futuro não Um presente Para a Cornelio Procópio A gente vê as pessoas animadas As pessoas preparadas E tenho certeza disso Eu tenho conversado Com o pessoal do sindicato patronal Da associação comercial A gente espera fazer também Uma grande parceria O prefeito também colocou Toda a sua equipa à disposição Para que a gente tenha Um final de ano Mais atrativo Mais alegre Que venha contemplar Esses empresários Que estão acreditando E acreditam em nosso município É uma expectativa Muito grande Já que Cornelio Procópio Está passando Por uma grande transformação Algumas reformas Algumas revitalizações Em alguns pontos Da cidade Sem contar Celso Que o hospital regional Também vai ser Uma grande fonte De geração de emprego Para a nossa cidade Com certeza É como fala o professor Não todo A cidade é melhorada Dia a dia A gente A prefeitura Equipe de administrativa Tem tido esse cuidado Em toda a cidade Cada secretaria Tem pensado De um jeito de melhorar Temos lá A FECOP Tem atuado muito Nessa área de esportes Eu estive conversando Com o Rodrigo ontem Mais de 25 atividades esportivas Acontecendo simultaneamente Com o Cornelio Procópio Isso é um grande exemplo Do trabalho que vem sendo Feito com o Cornelio Procópio O pessoal da Semagre Escrevei da Agricultura Revitalizando toda a parte central Do calçadão As praças de Cornelio Procópio Sendo arrumadas A gente percebe Que as próprias pessoas Também As secretarias Também Todas elas imbuídas De fazer um grande trabalho O hospital regional É um sonho É um sonho Que se começou lá atrás E toda a obra pública Você sabe que é demorada Tem alguns Percalços pelo caminho Muitas vezes é paralisada Mas conseguimos A equipe do prefeito Amin Da Angélica Toda a sua equipe Unir forças Com os deputados Que apoiam também Esse projeto Que Maria tem esse trabalho Em Cornelio Procópio Do hospital Que está com 99,5% Da sua capacidade Concluída Já está sendo preparado Já tem recurso Inclusive Para fazer o imobiliário Fazer a instalação Completa Para o hospital regional O hospital regional É um sonho Será uma referência Para o norte pioneiro Estado do Paraná O hospital Para quem conhece Sabe do que eu estou falando Para quem não conhece Procura conhecer Ver a importância Daquela obra Ver a importância Daquele valor E ver a importância Do que vai acontecer Na saúde Em Cornelio Procópio Eu estava ontem Ainda conversando Com o prefeito Amin E a Angélica A gente discutiu muito A questão de logística Uma coisa que as pessoas Muitas vezes Passam despercebido Mas Cornelio Procópio Hoje é ligado Aqui para o norte novo Para o sudoeste do Paraná Para uma pista dupla Isso é muito importante Essa obra de estratégia Essa obra de mobilidade É muito importante Aeroporto de Cornelio Procópio Uma obra fantástica Todo sendo readequado Os voos vão acontecer Também em período noturno A partir de 2, 3 meses Agora até o final do ano Isso demonstra realmente Esse protagonismo Que o Cornelio Procópio Tem assumido Eu acho que o Cornelio Procópio Tem que assumir sim Como principal cidade No arco pioneiro E isso é uma verdade hoje Nós buscamos Essas parcerias Com as cidades vizinhas Nós temos que atender Também como cidade Polo Todos os setores Já atendemos no comércio Já atendemos no serviço Mas temos que atender Também na questão De logística Na questão de Acessibilidade Na questão de ser Uma cidade Mais humana Para essas pessoas Poderem vir Para Cornelio Procópio Fazer suas compras Participar de congresso Participar na parte educacional Participar na parte de saúde Essa parte de saúde Eu gosto sempre de falar Em que As pessoas Hoje vivendo mais Graças a Deus A longevidade É ainda maior E Cornelio Procópio Oferece uma gama De profissionais de saúde É fantástico Nós temos aí Três hospitais Em Cornelio Procópio Indo para mais um Olha que bacana Uma cidade De 50 mil habitantes Com três hospitais Funcionando Pleno Todos eles Muito bem Dois Privados E um público Indo para um Grande hospital Agora Que será A cereja do bolo Nessa questão da saúde Em Cornelio Procópio E também Lógico Não posso deixar de falar Que em volta Nesse entorno Do hospital Além dos funcionários Que serão em torno De 600 Que estarão ali trabalhando Para cumprir os três turnos Do hospital regional O entorno do hospital Se desenvolve muito Ali aqui na região Já do Marco Hospital funcionando Dois Três anos Vocês vão ver O que vai acontecer Restaurantes Lanchonetes Padarias Farmácia É um complexo Que se torna Sem dúvida nenhuma Uma atração Naquele local Atração de pessoas Que virá Do Porto Norte Novo Norte Velho Para ser atendido No hospital Porque Isso é uma promessa Do prefeito Amin E ele vai cumprir isso Que será um hospital 100% público RC News RC News A informação Entre bem a mão Muito bem Está aí a entrevista Com o Celso Marim Falando sobre o comércio Da nossa cidade As expectativas Com muita coisa boa Acontecendo Aqui no nosso município Quero mandar um forte abraço Ao meu grande amigo Valdir Bueno Lá da Fundação de Esportes Onde nós tivemos Um grande evento realizado Lá no ginásio Gatinho E temos um vídeo bacana Só não vai dar tempo Hoje de mostrar Viu Valdir Mas parabéns Um vídeo muito bacana Fazendo uma homenagem Ao professor Silvio Vitor E uma hora com o tempo A gente vai apresentar Aqui no ar Tá ok? São 19 horas 38 minutos Tem um recado especial Da farmácia Droga Mais São Miguel Lá do Jardim Pérola A farmácia do Tiago Não é isso Christian? É uma farmácia Referência em Cornelio Procópio Saibam Amigos e amigas Ouvintes da RCFM Eu tenho a dica certa Pra sua família Porque Quem cuida da família Pinsa no bolso Da família também Quer economizar de verdade? Ser bem atendido? Quem é que não quer, né? Vamos combinar Ter um tratamento especial Ser bem orientado Atendimento rápido Seguro Você às vezes Tá no trabalho Tá em casa Você quer acionar a farmácia Atenção Farmácia Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola É a farmácia do Tiago A farmácia que você precisa Está à sua disposição Você encontra medicamentos Perfumaria Suplementos Produtos naturais Um atendimento domiciliar Tenho moto entrega Anote aí o telefone 35237742 Atendimento pelo WhatsApp 99985 5894 Tenho 984138978 Você pode tirar foto da receita Que eles vão analisar o remédio Que você precisa E vão entregar na sua casa Ou no seu trabalho Na tranquilidade Com rapidez e segurança Droga Mais São Miguel Do Jardim Pérola É a farmácia do Tiago Você tem o programa Farmácia Popular Do Governo Federal Promoções Todos os dias Uma melhor do que a outra Você consegue fazer Os seus exames de sangue Também na farmácia Olha É uma coisa melhor do que a outra Nessa farmácia É referência Fica na Dom Pedro I Um mil e trinta e oito No Jardim Pérola Com muitas ofertas 35237742 RC News A informação em primeira mão Bem agora são exatamente Dezenove horas quarenta minutos Para você ligado Acompanhando a nossa programação O Cristian Só prepara pra gente Essa matéria aqui Da justiça Que acolhe tese Do Ministério Público E defere medida protetiva Para jovem Aqui de Cornélio Procópio Perseguida por um homem Desconhecido Tá O promotor Doutor Eduardo Augusto Colombo Daqui a pouco Vai dar detalhes Deste caso Tá ok O Carlos de Souza Dias Mandou recado aqui Dizendo Olha Boa noite Edivaldo Fala aí Quem é o responsável Pelas operações Tapa Buraco Nas ruas da cidade Aqui na rua Amazonas Tem um buraco Que está só aumentando Trazendo perigos de acidentes Já faz quatro meses Esse buraco A gente vai pegar Esse recado Carlos E passar pro secretário De obras lá O Ailton Dias O Mandioca Porque ele possivelmente É o responsável Pela questão da operação Tapa Buracos Tá Ainda mais se está Correndo risco E se já faz aí Quatro meses Que estamos tendo Esse tipo De situação Por lá Tá O aparecido Maria Dizendo aqui Olha Boa noite Christian Christian Falou tudo aqui Nasci em Cornelio Amo esta cidade E também fico nervoso Quando alguém fala mal Sérgio Bueno Tá dizendo aqui Olha Cidade que vai dar Muitas oportunidades Para os preocupenses Em breve A Tiana Moraes Tá lá acompanhando a gente Boa noite A Luzia Moraes Também ligadinha Muito obrigado Pela audiência Dezenove horas Quarenta e dois minutos Christian Vamos trazer uma informação O senhor acabou ligando Aqui para a rádio Reclamando O senhor Ricardo Ele que mora ali Na Vila Nova Ele reclamou Que ele foi no Ser Segue Isso com palavras dele Tá gente Ele foi no Ser Segue E ele acabou Sendo maltratado Por conta Nas palavras dele Por conta Que ele era pobre Ele foi maltratado Por uma mulher Ele citou o nome dela Aqui Eu não vou falar O nome dela Só que está feita A sua reclamação O Ricardo A gente vai passar Isso daqui Para a administração Pública aqui De Coronelio Procopio No nome do senhor Do senhor Amin Tá bom? Pode deixar Que a gente vai passar Assim Agora são doze Agora doze horas Costumaram Que fala cidade Dezenove horas e quarenta e três minutos Vamos trazer informação Mas antes Tem um recadinho Que vem lá Da Seralê Calçados É isso mesmo Vamos lá É galera Tudo bem? Mês de julho Começou aqui na Seralê E claro Começa com tudo E claro Grandes promoções Eu preparei para vocês É o inverno Quente Seralê Calçados Super promoção Cinquenta por cento Cinquenta por cento No segundo par Em toda coleção Feminina Aqui na Seralê E você vai comprar Sapatilhas da Moé Comprar um par O segundo par De menor ou igual ao valor É metade do preço Cinquenta por cento Tem também coleção De tênis Ramarim Você comprou um par E o segundo par De menor ou igual ao valor É metade do preço Cinquenta por cento Tem mais por aqui Vem comigo Renan Vem aqui Ó Coleção de tênis Que chegou agora Da Via Marte Gente Dá uma olhadinha Ó Tem a linha Sleep On Que é só de calçar Você comprou um par E o segundo par De menor ou igual ao valor É metade do preço Tá Aqui são algumas opções Mas é toda a loja Com essa super promoção Você escolhe dois pares E o segundo par De menor ou igual ao valor É cinquenta por cento Do desconto É metade do preço Aqui na Seralê E a gente tem muitas novidades Coleção de sapatilhas Sapatos Coleção de botas E ainda Suas compras Eu parcelo em dez vezes No crediário Sem juros sem entrada Se preferir Dez vezes nos cartões também E o cheque para Duzentos e quarenta dias E você da região Já sabe Vai vir na Seralê Vai ter aquele atendimento especial Vai ter aquele desconto especial Aquele prazo especial E ainda Aquela judia Na despesa De passagem Ou combustível É cinquenta por cento No segundo par Aqui na Seralê Calçados Muito bem Agora são exatamente Deixa eu ver aqui meu reloginho Dezenove horas Quarenta e cinco minutos Para você ligado Acompanhando a nossa programação Daqui a pouco A gente vai falar Da FACREI É isso mesmo Para você que está Querendo cursar Para você que está Querendo estudar Para você que acabou De sair agora Do ensino É Médio Para você que realmente Já está numa idade Aí que nem eu O Cristian Aqui O Edivaldo Quer estudar Não tem problema nenhum Daqui a pouco A gente vai passar Todas as novidades Da FACREI Para você Porque agora Nós temos matérias Aqui para serem apresentadas Olha Justiça Colitese Do Ministério Público E deferem Medida protetiva Para jovem De Cornelio Procópio Perseguida por homem Desconhecido Promotor Doutor Eduardo Augusto Colombo Fala sobre o caso Coloca a matéria No ar Para a gente Cornelio Procópio A pedido Do Ministério Público Do Paraná A justiça concedeu Medida protetiva A uma jovem Que era constantemente Perseguida por um homem Desconhecido O promotor de justiça Eduardo Augusto Colombo Amado da Silva Comenta o caso Em Cornelio Procópio Uma estudante Constantemente Perseguida por um motociclista Desconhecido Solicitou medidas Protetivas de urgência Ao Poder Judiciário Embora a Lei Maria da Penha No seu artigo 5º Exeja algum tipo De vínculo Entre a mulher Vítima de violência E o agressor Ainda que fora Do relacionamento afetivo Como aquele decorrente De trabalho Ou no convívio familiar Este caso era peculiar Já que não havia Qualquer tipo de vínculo Entre eles Inclusive O reconhecimento Do motociclista Só foi possível Com diligências policiais Não obstante isso O Ministério Público Destacou na sua manifestação No que foi acolhido Pelo Poder Judiciário Que o Brasil É signatário Da Convenção Interamericana Para Prevenir Punir E Erradicar A Violência Contra a Mulher Convenção De Belém Do Pará Que prevê No seu artigo 2º Que a violência Cometida contra qualquer mulher Ocorrida na comunidade E praticada Por qualquer pessoa Deve ser objeto De proteção Do Estado Assim Qualquer interpretação Que possa levar A exclusão Da proteção De qualquer mulher Ela é uma interpretação Inconvencional E por esse motivo Tal mulher Deveria ser Protegida Por uma medida Protetiva de urgência Em qualquer situação Como se deu no caso Acolhendo a manifestação Do Ministério Público Este agressor Foi proibido De se aproximar Da vítima E também Do campus Da universidade Onde essa vítima Estudava RC News A informação Entre bem a mão Muito bem Agora são 19 horas 47 minutos Tá informações Com relação A este caso Com certeza A Daniane Souza Vai trazer mais informações Pra gente Para a próxima semana São 19 horas 48 minutos Deixa eu mandar Um abraço Aqui pra Bruna Oliveira Souza Boa noite Boa noite Bruna A Bruna tá lá Acompanhando A nossa programação Vamos dar uma olhada Aqui A Dona Nezinha Mandou o recado Aqui Edivaldo O Odair Falou que ia haver O problema O problema da saúde Dos telefones Que você liga E não atende Na verdade Quem já deu A resposta Foi até A vice-prefeita Angélica Que chegou a dizer Que realmente Tá com problema Na rede telefônica Que não tem nada a ver Com a questão Do atendimento Da prefeitura Mas sim A rede telefônica Que não Que tá dando Algum problema técnico Ela já ligou Pra empresa E a empresa Ficou tomar as providências Com relação a isso Tá bom Deixa eu mandar Um abraço especial Pra Rosângela Coimbra Boa noite Pra você também Rosângela Ligadinha lá Acompanhando A nossa programação Não é mesmo São Deixa eu ver aqui Meu relógio Dezenove horas Quarenta e nove minutos É Nós temos Outras entrevistas Temos outras matérias Já vamos pro sorteio Vamos Como é que você quer fazer O sorteio Por ligação Christian? Pode ser Pode ser por ligação Passa o telefone Pra gente aí Christian Pra que os nossos ouvintes Possam participar Conosco aqui E a gente vai fazer O sorteio do que Christian? A gente vai fazer O sorteio de uma pizza Grande É uma pizza grande Lá da pizzaria Donatello Fica lá na vila Santa Terezinha Só lembrando que você Pode estar ligando pra cá Três cinco dois quatro Vinte três trinta e três Ou três cinco dois quatro É Vinte zero nove Já tocou o telefone Aqui vamos ver Quem que foi O contemplado Né? Isso meu amigo É isso mesmo Vamos ver quem é O contemplado Dessa vez com a pizza Tem alguém na linha aí Já vamos dando Boa noite Pra quem tá ligado Boa noite Tá na linha aí já Alô boa noite Alô boa noite Você tá onde? Qual bairro? Eu tô no centro Tá aqui no centro Tá ligadinho Acompanhando a nossa Programação aí? Ô com certeza Ô muito bacana Viu Osni Olha você foi Contemplado Tá com essa super Pizza né? O Cris inclusive Aqui dando Recadinho super especial Pra gente E explicando Como é que você Vai fazer Osni Já pra pegar a pizza Tá ok? Sim Um forte abraço Quem? Você tá aí com a família Ou tá com quem? Nós estamos com a família Aqui ouvindo Tá com a família Fala o nome de todo o pessoal Aí que tá acompanhando Aqui com a gente Aqui tá o Carlos A Capilda Tá a Ingrid Eu Eu queria mandar um abraço Aí pra todos os ouvintes Daí da RC E queria desejar Pra todos Ver um final de semana Feliz aí a todos Que Deus abençoe E que Deus te proteja E mandar um abração Pro Cris aí Que é um menino enorme No meu coração Tá bom? Esse menino aqui É nota mil Viu Osni Nota mil Muito obrigado Viu Osni Só fica na linha aí Que o Cris daqui a pouco Vai te passar as informações Certinho Tá ok? Beleza então Muito obrigado Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe também Né, Cristian? Um abraço pra você É, Queen Agora são Dezenove horas e cinquenta e um minutos Edivaldo Fala com Com o nosso amigo Osni Que eu vou trazer O recado especial Pra você Pra você que quer comprar Uma pizza deliciosa Aquela pizza Pra você comer Com a sua família Final de semana Meu amigo E minha amiga Eu recomendo Eu já comi E é uma delícia Eu recomendo É a pizza Da pizzaria Donatello Delivery de pizzas Mais de trinta e cinco Sabores de pizzas salgadas E pizzas doce Pizzaiolo com mais de vinte anos de experiência Estamos também no iFood Aberto todos os dias Das dezenove horas Às vinte e três horas Pizzaria Donatello Diz que delivery Três cinco dois três Sete quatro trinta Ou pelo WhatsApp Nove nove oito quatro 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 oito oito quatro Eu falei pra você Pizzaria Donatello É isso aí Meu grande amigo Christian Deixa eu mandar um forte abraço Pro meu amigo Valdir Lá de Nova América Da Colina Tá ligado Acompanhando a gente Meu grande amigo Ed Nelson Ferreira Também tá ligado Um abraço pra você Né Oi Ed Nelson Tinha que ligar aqui Pra ganhar pizza O Osni foi mais rápido Do jeito que tocou O telefone aqui Que o Christian passou O número O nosso amigo Osni Já ligou aí rapidamente Participou e ganhou Um voucher Tem que entregar o voucher Explicar pra ele certinho Viu Edivaldo É Deixa eu ver quem mais Que tá ligado aqui Acompanhando a gente A nossa grande amiga Luzia Moraes Dizendo aqui Amém Obrigado igualmente Pra sua família também Pra você também Viu Luzia São exatamente Dezenove horas Cinquenta e três minutos Nós temos aqui Uma informação Da Daniane Souza A questão de quatro Notebooks Que foram furtados De um colégio Aqui de Cornelio Procopio Né Christian Exatamente Com fato registrado E a equipe da polícia Também tá investigando E a Daniane Souza Trazendo informações Daqui a pouco pra gente Sobre esse fato Que aconteceu aqui No nosso município Segundo informações Um dos Dos Notebooks Foi encontrado Recuperado na casa De um aluno Gente É lamentável isso Mas Aconteceu Foi registrado E é claro que a polícia Vai investigar o caso agora Não é isso Christian? Exatamente né Cunha Aconteceu Em um Em um colégio Aqui de Cornelio Procopio Né Infelizmente Acabaram furtando Em notebooks E notebook é coisa cara Viu? Coisa muito cara Pender um notebook Aí chega Quatro Cinco Sete Nove Dez mil reais Um notebook Mas quem vai trazer Todos os detalhes É a repórter Daniane Souza Em Cornelio Procopio Em um colégio estadual Foram furtados Quatro aparelhos Notebooks Segundo informação Estes notebooks São da cor verde Com a logo Do governo estadual Nítido e claro Que pertencem A escola Estes notebooks Esses aparelhos Esses aparelhos São usados Por alunos Do período Da manhã Do período Da tarde Inclusive Dos alunos Do período Noturno Mas no entanto Ao verificar Os equipamentos Que ficavam Numa área Reservada da escola Para uso Destes alunos Foi notado Que quatro deles Não estariam lá Ao tentar Indagar alguns alunos Tentar levantar Alguma informação Uma mãe Apareceu na escola Querendo devolver O aparelho Ou melhor Ela apareceu Ela veio até A delegacia De Cornelio Falando que estava Em sua residência Um dos aparelhos Esse aparelho Nítido e claro Com a logo Do governo estadual Segundo ela Seu filho disse Que ganhou da escola Mas desconfiado Que poderia Poderia ter sido Algum Origem de furto Teria sido furtado Ela trouxe Aqui para a delegacia O conselho tutelar Foi acionado E também A equipe Da patrulha Escolar Pois quem levou Este notebook Foi um dos alunos Da escola Um adolescente Que acabou Levando o aparelho A polícia Tem informação Que outro aparelho Também estaria Com outro aluno Ou melhor Outro ex-aluno Porque nem na cidade Ele está morando mais Mas acabou Levando junto Este notebook Mas se você Que nos acompanha Tiver informação Se na sua casa Na casa de alguém Que é aluno Das escolas estaduais De Cornelio Procópio Ou não Mesmo Sendo um notebook verde Com a logo Do governo do estado Não é presente Do estado não É para o aluno usar Mas na escola Se levou para casa É considerado Como um furto O notebook Dos quatro notebooks Um apenas Está aqui Na delegacia De Cornelio Procópio A situação Aconteceu aqui Num importante Colégio estadual Aqui da cidade De Cornelio Procópio Deste furto De quatro aparelhos De notebook Um deles Foi encontrado Os outros três A polícia Investiga Para tentar Localizá-lo Com informação direta Aqui da décima primeira SDP Na delegacia De Cornelio Procópio Daniane Souza Para RC FM RC News A informação E que vem a mão Muito bem São dezenove horas Cinquenta e seis minutos Está aí As informações Com a Daniane Souza Falando sobre este caso Infelizmente Lamentável Que tenha sido furtado Por um aluno As providências Serão tomadas Daqui para frente São dezenove horas Cinquenta e sete minutos Deixa eu mandar um abraço Aqui para Roseli De Chico Boa noite Roseli Está lá Roseli O meu amigo Felipe De Chico O Amarildão Também está lá O esposo O marido da Roseli Todos ligados Acompanhando a nossa Programação A Graziele Martins Também chegou por aqui Está ligada Acompanhando a nossa Programação Um forte abraço Para você Viu Graziele São dezenove horas Cinquenta e sete minutos Chegando a encerramento De mais uma edição Do RC News Lembrando aí Aos nossos ouvintes Que segunda-feira Eu acho que o Brunão Está de volta Né Cristian Ah segunda-feira Melhorou né Já recuperou bem Exatamente Segunda-feira Ele já volta Com certeza O Brunão está se recuperando Agora Está lá em casa Descansando um pouco O joelho E se Deus quiser Segunda-feira está aí De volta Fazendo muito barulho Aqui conosco Dentro do RC News Tá bom Bem gente Chegando então A encerramento Um forte abraço A todos Lembrando Que amanhã Logo pela manhã Tem programa Mais também Com muitas notícias Informações E reportagens De Cornélio Procópio Também de toda A nossa região Forte abraço A todos Que todos Fiquem com Deus Vambora né Cristian Vambora com um abraço pra você Um abraço pra todo mundo Que acompanhou a gente até aqui Só lembrando que é amanhã Tem um programa mais Mas segunda-feira A partir das seis e trinta da manhã Tem o programa RC Repórter Com o jornalista Amaury Brevillere E também claro Com o nosso amigo Edivaldo Luiz Fazendo parte aqui Também com toda a equipe Um forte abraço pra você Cui Um forte abraço pra todo mundo Pra você que está na live Pra você também Que está pelo rádio Pra você que está em Guaralhara Procópio Ou pra você que está Em toda a nossa região Um abraço Um bom final de semana Deus abençoe você E toda a sua família Tchau, tchau Você ouviu aqui RC News A inflamação em primeira mão A liga de Deus A liga de Deus A liga de Deus